Sôdei, grátis. Sôdei. Bom, tu é de Cho. Bom, como sei o pra lhe viram passar Thais. Bom, som passar português. Passa, Thay, soa ti, soa ti, soa ti, passa português, oi. Oi, soa ti, oi, olá, olá, soa ti, olá, soa ti, grap, soa ti, ca, oi, oi, olá. Como está, como está, como vai, como está você, como vai você. Ok, soa ti, grap. Oi, olá, 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 oi, como está, como está, como vai, como vai, como está você, como vai você. Você, passa português, passa taikun, como vai você. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Soa ti. So, atikap